Boa tarde, Ju e Sérgio Moro. Prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o seu convite. A gente acompanha o que o senhor escreve e as suas falas também. Sempre muito pertinente. É um prazer estar aqui. Obrigado. Então, se você gosta das minhas fake lives... Eu acho que... Que o quê? Pode mudar. Mas mudar? O que você sugere? Que melhorem esse quadro. Sério? Pô, achei que você curtia as fake lives. Bom, pelo menos se inscreveu já no meu canal? Claro. Então, pessoal, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho e, ó, assiste o vídeo até o fim. Porque Sérgio Moro vai revelar tudo hoje sobre as mensagens e sobre a sua vida conjugal. Não é, Moro? Segundo as provas e segundo a lei. Nossa, até pra isso você fala difícil. Mas vamos falar de um assunto de interesse nacional. Qual é o seu time? Pra quem Sérgio Moro torce? Torcedor do coxa. Ah, sim, Moro. Eu também torço pro Curitiba. Meu filho é atleticano. Meu filho é atleticano. Ixi, então é igual os filhos do Bolsonaro. Porque os filhos que gostam de dar problema. Poxa vida. Não, isso aí... Eu não vou respondê-lo. Não, tô brincando. Moro, mudando de assunto. Vamos falar dessa fama chata aí que ficou de você ser cagueta. Não, nessa parte eu confesso que eu me mantive um pouco alheio. Alheio? Pô, você vazou os áudios do Lula. É... Você vazou os prints da Carla Zambelli. É... Você publicou os prints da conversa tua com o presidente Bolsonaro. É... Você vazou tudo isso. E revelei coisas que são verdadeiras. Isso é verdade. Mas dizem, por exemplo, que o vídeo da suruba do Dória, lá, diz que vazou do teu grupo do Telegram. Eu me envolvi, assim, muito pouco. Pouco, meu? Pô, esse vídeo viralizou, que eu sei. Eu recebi, inclusive... Você recebeu o quê? Mensagens. Ah, sério? Recebeu de quem? Do próprio governador. O Dória te mandou o vídeo. Pô, então foi em primeira mão pra você. É... Vai, vai, fala aí, amor. Isso era algo, assim, normal, né? Ah, então ele sempre te mandava. Mas no vídeo do surubão, lá do Dória, ele mandou bem, né? Porque, pô... Acho que eu vi o vídeo errado, então. Por quê? Você acha que o Dória broxou? Realmente ficou falhando. Que foda, cara. Cheio de mulher e volta na cama. O que você faria lá no lugar dele? Teria tentado ali dar uma amainada. Boa. Nem sei o que é uma amainada, mas acho que ajudaria. Você acha que ele foi meio bunda mole, então? Eu senti essa falta de empenho. Ah, foi pau-molecença. Vem cá. O que restou pra ele dar desculpa, né? Eu até me surpreendi. É? O que ele disse? Como pode alguém falar? Tipo, falar o quê, amor? Qual foi a desculpinha que o Dória deu? Olha, você é... É muito bonita, você é uma pessoa especial. Ih, que mais. Mas o problema não é você, sou eu. Ah, essa desculpinha é muito esfarrapada. Mas você, hein, moro? O cara te manda um vídeo e aí você fica criticando ele. Isso é sacanagem também. Mas são críticas construtivas também. Tem coisas que não tem como não falar. É, verdade. Bom, moro, você é um homem respeitado, você é um homem muito temido. Mas dentro de casa, fala aí, quem é que manda? A mulher. Sério? Como é que você chama mesmo a sua mulher? Cônjuge. Acho que você quis dizer cônjuge. Mas não tem um apelido mais carinhosinho assim pra ela? Presidente. Presidente? Como assim? Quer dizer, então, quem manda é ela? Até um determinado ponto. Qual que seria esse ponto? Sou um pouco suspeito pra falar. Se você chama ela de presidente, é ela que manda, né? Presidente decide, o presidente determina. Sério? E você nessa história, você fica como? Tendo que acolher. Puta, mulher, manda na gente. E eu achava que era só em mim, cara. O que ela faz assim que te irrita? Pelo que me recordo? É. Controle. Controladora. Mas uma cervejinha com os amigos rola, pelo menos? Uma vez por semana. Até que tá bom, pô. Minhas vezes não deixo nem eu só ir. Depois isso foi mudando. É. É sempre assim, né? No começo são boazinhas, depois vão tomando posse, cara. Eles colocam coleira. Mas você não reclamou? Ah, não tem como, né? Não dá, não dá. Isso aí... Você tinha que se impor, amor. Eu acho. Talvez. Mas você se impôs? Mas isso não era uma coisa assim tão simples? É, não é simples. Aconteceu algo assim pra te deixar puto. Eu não gostei. Boa. Não gostou, foi lá, botou o pau na mesa. O que você falou pra ela? Se efetivar isso, eu tô fora. Boa. Peitou. E ela, o que que fez? Me obrigou a sair durante a pandemia. Caraca, obrigar a sair durante a pandemia é sacanagem. Você aceitou de boa? A gente foi resistindo como pote. Mas resistiu, né? Não cedeu. Fui obrigado a fazer. Obrigado por quê? O presidente decide, o presidente determina. Putz. Não porque eu queria. Mas o que que você acha que deveria ter feito? Ficado quietinho em relação a essa interferência. Se você que é considerado por algumas pessoas como um herói e é pau mandado, então imagina nós, né? Poxa vida. Podemos ir pra um bote-bola, amor? Não existe nenhum problema. Então vamos lá, o imbecil. O senador Cid Gomes. Por quê? Aquele episódio da retroescavadeira. A Aécio. Líder do tráfico de drogas. Coletivo de ladrão. Políticos. Filho da vaca. O Lula. Não. Bezerra. Isso. E a vaca? A presidente Dilma. Boa. Uma cidade. Extrema. Um desenho animado. Corrida maluca. Uma louça. Oxford. Matara. O Lula. Um filho da puta. Jair Bolsonaro. Mais algum? O Lula. Vamos falar de grupo de rock. Norte-americano. Isso. Ó, eu falo, você completa. Sleepy. Norte. Nicole. Becker. Mais algum? E o Rule of Laws. Que essa banda nem existe. Uma revista. É época. Drogas. É ilegal. Lavagem de dinheiro. É ilegal. Rachadinha. É ilegal. Vazar mensagem de outras pessoas. Poxa vida. Te peguei nessa aí. Valeu, Sérgio Moro. Muito obrigado por participar da nossa fake live. Ah, muito obrigado aí. Muito obrigado. Valeu, galera. Essa foi mais uma fake live. Lembrando vocês que Sérgio Moro foi voto de vocês. Então, muito obrigado por participarem. É muito importante essa participação de vocês. Dá um trabalho pra caramba pra fazer. Então, faz o favor. Curte. Compartilha. Aciona o sininho. Se não tá inscrito no canal, por favor, se inscreve já. E olha, um recado muito legal. Esse domingo, tá? Vai ter a fritada com o Richard Rasmussen. Vai ser às 19 horas desse domingo, dia 26 de julho. Ok? Vai ser a primeira fritada online. Cada um da sua casa. Uma coisa diferente, mas ficou muito bacana. Então, eu espero que vocês assistam. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Vamos lá.